E aí pessoal, tudo bom aí? Eu sou o M, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar algumas curiosidades sobre a J-Idol e agora a K-Idol também, Miyawaki Sakura. Vamos começar? Sakura nasceu no dia 19 de março de 1998 na cidade de Kagoshima, em Kagoshima, no Japão. Ela é integrante do HKT48, que é um dos grupos irmãos do EKB48. Eu não vou explicar o que é e como funciona o EKB48, porque o assunto desse vídeo é falar apenas sobre a Sakura, beleza? Mas voltando ao assunto, ela é também co-capitã do Team K-4 do HKT48. Pra quem não sabe o que é team no EKB48, eu vou dar uma rápida explicação pra vocês. Como o EKB48 tem muitas integrantes, para facilitar as apresentações no teatro, os grupos são divididos em teams. Os nomes dos teams são as iniciais do grupo. Exemplo, EKB48 é o Team B, e o HKT48 é o Team K-4. Pera aí, Em, se você disse que os nomes dos teams são as iniciais de cada grupo, então por que a do HKT48 é Team K-4? É porque tem grupos que tem as iniciais iguais. Por esse motivo, eles colocam a inicial do grupo mais um número romano, entendeu? Mas voltando a falar sobre a Sakura. A Sakura debutou em 2011 na primeira geração do HKT48 com uma Kim Kiyosei, ou para os K-Poppers, uma trainee. Em 2012, ela foi a primeira integrante do HKT48 a se candidatar ao Senbatsu Sosenkyo. E em 2015, ela foi a primeira integrante do HKT48 que fez parte do Kami7. Kami7 são as integrantes mais famosas, de acordo com o Senbatsu mais recente. Eu vou passar agora o trecho do vídeo do Dan, do canal Keidan, no qual ele explica o que é o Senbatsu. Taca aí. O Senbatsu, que é uma votação que ocorre anualmente no grupo, e essa votação ela decide quem vai ser a center, ou seja, a grande ganhadora disso, que vai aparecer mais no meio do MV novo do HKT48, que vai ter mais tempo de tela, vai ganhar programas de variedade, solos, várias coisas, se você conseguir ganhar esse Senbatsu. E é assim que os membros de cada single, como vai ser a formação de cada comeback do HKT48, é dessa maneira, por esse Senbatsu, que isso é decidido. Eu vou deixar o link desse vídeo completo e do canal dele na descrição, beleza? Vão lá. O canal dele é muito bom, eu indico. Mas voltando a falar sobre a Sakura. Sakura é a idol no Japão há 7 anos. Ela é a segunda integrante mais popular do HKT48 e muito popular no Japão. Porém, fora do Japão, ela não era muito conhecida e popular. Até que em 2018, ela ficou muito conhecida e popular mundialmente através da sua participação no reality sul-coreano da Mnet Produce48. Logo na música Nekoyaki, foi a primeira performance do reality e também a música tema do Produce48, e entre 96 trainees, ela conseguiu ser a center. A partir dessa performance, ela ganhou mais atenção e popularidade não só dos coreanos, mas sim de várias pessoas de vários países. Felizmente, ela conseguiu fazer parte do top 12 final de Produce48, e agora, além de ser integrante do HKT e do EKB, agora ela faz parte do Aizone, grupo que vai promover no Japão e na Coreia por dois anos. Isso vai ser muito cansativo pra ela e pras outras duas trainings japonesas. Inclusive, uma delas é também do 8KT48, que é a Kawaii e a Boki Naku. Enfim, eu tenho certeza de que elas irão fazer um ótimo trabalho. Ah, e quase eu ia me esquecendo de mencionar, a Sakura tem um canal de gameplays no YouTube. Recentemente, ela postou uma gameplay irada de Fortnite. Só tem uma coisa pra falar sobre a Sakura. Ela joga muito bem. E nesse mesmo vídeo, ela mostra que ganhou uma placa de prata do YouTube. Aquela placa de 100K de inscritos. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição, beleza? Dá uma passada lá assim que acabar esse vídeo. Se inscreve no canal dela e assiste os vídeos. Você vai gostar. Inclusive, tem um vídeo dela que ela fez, fazendo as danças do Fortnite. É muito da hora, velho. Outro vídeo que eu gostei do canal dela foi o desafio que ela fez antes do primeiro episódio, se não me engano, de Pro Tools 48. Que ela fez uma gameplay do Zelda, tentando destruir o Lionel. Acho que é Lionel ou Linel, não sei como é que é. Do jogo Zelda Breath of the Wild. Mano, é muito da hora. Se eu não me engano, esse foi o único vídeo do canal dela que eu vi até agora que ela deu raid no vídeo. Sei lá, eu gosto de ver as pessoas dando raid, mano. É engraçado. Pessoal, tem muito mais curiosidade sobre a Sakura. Só que pra esse vídeo, eu separei apenas algumas curiosidades pra compartilhar com vocês, beleza? Espero que entendam. Todas as informações passadas nesse vídeo foram retiradas do blog que a Yu-Chan fez. Só que no blog dela, ela explica tudo bem mais detalhado. Então, se vocês quiserem saber bem mais sobre a Sakura, eu vou estar deixando um link desse blog que ela fez na descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima. Sayonara e anion. Tchau, tchau.